E a Polícia Rodoviária Federal conseguiu apreender no último sábado 28 quilos de cocaína que estavam escondidos dentro de um tanque de combustível de um veículo. De acordo com informações da PRF, a equipe policial iniciou a abordagem para verificar ali uma manobra brusca realizada pelo condutor e conseguiu localizar essa droga ao aprofundar ali a fiscalização. A nossa equipe conversou com o responsável pela Polícia Rodoviária Federal de Maringá que tem mais detalhes. Na manhã deste sábado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 28 quilos de cocaína aqui em Ibiborã, região norte do estado do Paraná. Essa droga estava dentro do tanque de combustível de um veículo Fiat Punto. O condutor, um rapaz de 22 anos, foi preso em flagrante. Então, uma carga milionária de cocaína apreendida pela PRF. Logo na sequência, no sábado, outra carga de maconha foi apreendida em Guaíra. Quase 400 quilos de maconha apreendida também pela PRF. E ontem, domingo, a Polícia Rodoviária Federal, aqui da região de Maringá, apreendeu em Lobato uma carreta escânia carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. 250 mil maços de cigarros estavam nessa carreta. O condutor foi preso em flagrante, encaminhado aqui juntamente com esse cigarro à delegacia da Polícia Federal em Maringá. Aplausos Aplausos